Agradecer por estar aqui Queria agradecer a amizade de alunos da Gabi e da Gabi e da Ana Conhecer sem graça Queria pedir desculpa pra alguém que você fez alguma coisa de mal Queria desejar tudo de bom pra vocês, muito bem Que vocês tenham muito sucesso na cadeira de vocês Queria agradecer a Aline também A gente tem que falar de novo Sem mais nada Agradecer a Aline também 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 Você pausou? Eu não estou falando. Eu não estou falando.